Que é de repente tu teres de confrontar com a vida e tu descobris o que é que realmente, o que é que é a vida, o que é que é importante, o que é que vale a pena, como é que... O que acontece é que te flagra um incêndio na... Na Rua do Almada, no ateliê, ardeu o prédio todo, imagina, basicamente perdemos tudo o que tínhamos para a estação e perdemos tudo o que tínhamos para a próxima estação, porque já estávamos, lá está o tal ciclo, já estávamos a começar a produzir as coisas da próxima estação, pronto, isto em duas horas foi tudo à vida e pronto, na altura tinha 11, 12 lojas, já não sei exatamente, estávamos a começar a internalização lá fora, estávamos a fechar contratos com Barnes, New York, com coisas do género e de repente, em duas horas, tipo, tiram o tapete. É a tua mãe que te liga a dar a notícia, não é? Não, não, eu estava lá, eu estava no incêndio. Ah, não pensei que eu tomei... Pensei que estávamos no Portugal Fashion, porque só fica a coleção do Portugal Fashion, não é? Não, não, a coleção estava no Portugal Fashion, que ia ser nesse dia à noite, portanto, eu tinha saído do ensaio do Portugal Fashion de manhã, voltei ao ateliê e estava com a Kikas, estávamos, tinham acabado de chegar à produção de sapatos e a Kikas, ah, vem ver os sapatos, estão muito bonitos, estão pelo aspecto, então estávamos no primeiro andar a ver os sapatos e entra a Sónia, tipo, esbaforida, tipo, está tudo a arder, está tudo a arder, e eu tipo, está a arder o quê? Tipo, sabes aquelas coisas que tu achas... É impensável, não vai acontecer. ... o que vai acontecer a ti na vida, não faz parte da tua vida, de alguma forma. Mas tu agora, quando dizes que foi a maior aprendizagem, fizeste uma série de raciocínios que te dá a sensação que essa perda enorme, não é? Que é uma espécie de um... é um acordar para ti e estavas... Mas, Goulos, acho que na vida nós só temos duas soluções, é assim, ou encadas as coisas e olhas para elas como aprendizagem e como hipótese de crescimento, ou então vais acabar mal de alguma forma, e o mal é no mínimo depressão para o lado de lá, não é? Tipo, sabes que eu às vezes quando vejo as pessoas na rua a dormir na rua, às vezes é uma coisa que ainda hoje me incomoda, porque eu acho que já estive tão próximo dessa situação que é... Tive, tive, porque imagina, tu quando tens um incêndio em que perdes tudo, passa tudo pela cabeça. Tudo. E sobreviver a isso é... Não sei se toda a gente tem essa capacidade. Não é que... Não entendam isto como uma coisa potenciosa da minha parte, de querer dizer que sou melhor do que qualquer outra pessoa, mas é... Para mim foi extremamente difícil. Imagina, eu tive meses da minha vida que não tinha vontade de comer, nem de beber, nem de tomar banho, nem de sair de casa, não queria ver ninguém, não coisa nenhuma, porque a minha vida não fazia sentido. Eu tinha trabalhado nem um louco para aquilo tudo, e de repente, em duas horas, tudo aquilo... O que é que é isto, sabe? Assim... Assimilar qual é o sentido disso? Ninguém te ensina isto, isto não existe nenhum compêndio que te ensine a lidar com uma situação destas, que é, tu constróis, está tudo a correr muito bem, e de repente, como é que tu passas para o outro lado e tens essa capacidade. Então, eu vou te ensinar, eu vou te ensinar, eu vou te ensinar.